Pra você que também é fã de um bom jogo de sobrevivência, hoje trago a vocês um duelo entre os gigantes de sobrevivência de mundo aberto online. DayZ vs Project Evo, que também é conhecido como DayZ Mobile. DayZ tá entre os melhores jogos de sobrevivência de invasão de base, PVP, construção, criação de recursos, porém é um jogo para PC. Agora você já pensou em jogar um jogo desse no seu celular? Pois é, Pratinov, que agora você pode jogar o Project Evo, o melhor jogo de sobrevivência estilo DayZ para celulares. É o primeiro jogo de sobrevivência construído totalmente num real indenicível, é por isso que os gráficos são realmente incríveis. Vamos comparar hoje vários tops de sobrevivência, como exploração de mapas, ruínas, invasão de base, PVP, defesa de base, gráficos, coleta de recursos e muito mais. DayZ é um jogo de sobrevivência já muito conhecido, que hoje está cara a cara com o Project Evo. É o verdadeiro DayZ Mobile, que apesar de ainda estar em teste beta, vem despertando curiosidade, deixando os amantes da sobrevivência ansiosos pelo lançamento oficial. E já passando de 100 mil jogadores no Discord oficial e uma pontuação de 9.2 no TapTap. Podemos então fazer a nossa primeira comparação, começando pelo gráfico DayZ, tem um gráfico incrível, um gráfico realmente lindo, mas o que já é esperado para um jogo de PC. Porém, agora você pode jogar Project Evo ou o DayZ Mobile, que está sendo criado um real em Guinness 5. Uma tecnologia de última geração que deixa os gráficos o mais próximos possível do realismo. Em diferentes ambientes como gelo, floresta, deserto e muito mais. Segundo tópico então, eu quero comparar invasão de bases, o famoso raid. Invadir bases no DayZ é algo que eu diria um pouco complicado e bem difícil. Isso me permite dizer algo um pouco sem graça. No Project Evo você consegue invadir bases muito mais fácil e também de uma forma mais divertida. Como por exemplo, usar um carro para sobrevoar a base inimiga. Apenas construindo uma rampa e voar com o carro diretamente para dentro dos muros da base do seu inimigo. Além disso, você ainda pode usar bombas como, por exemplo, o dinamite ou algo um pouco mais forte, o explosivo C4. Ou até mesmo a famosa bazuca, que deixa seu inimigo entrar em desespero a cada disparo. No DayZ você pode proteger sua base com cerca de arame e outras armadilhas que podem facilmente ser manipuladas e acaba não te ajudando muito. Agora, já no Project Evo, além das armadilhas, você ainda pode construir um muro alto em volta da sua base, um muro com cerca de arame. E posicionar diversas armadilhas de arame, isso sem mencionar as armadilhas explosivas. Como por exemplo, a mina explosiva que você pode esconder em lugares estratégicos e elas explodem quando o inimigo se aproxima. No Project Evo, além de todas essas armadilhas, armadilha elétrica, armadilha de cerca de arame, um muro. Você também pode equipar sua base com um sistema elétrico equipado com baterias, que são carregadas através do vento, por exemplo, através de uma eólica. Ou através do sol por painéis solares. Ou através da forma mais popular, que é através de um gerador de combustível, um gerador de energia, né, Platinovski. Esses são os meios de carregar a bateria, que alimentam o mecanismo de defesa automático equipado com torre de espingarda, que é a famosa torre de escopeta. Ou até mesmo a mais forte, a torre de fuzil. Esse sistema elétrico de defesa pode te ajudar durante uma invasão e também pode atrasar ou até mesmo interromper a invasão automaticamente, enquanto você estiver offline. Além disso, no Project Evo, você pode construir diferentes formas de base para proteger seus recursos, inclusive construindo uma fortaleza em forma de um castelo, como essa fortaleza aqui, por exemplo. Agora me diz aí, você teria coragem de chegar aqui perto? Pensaria duas vezes, né? Outro tópico agora, vamos falar sobre zumbis e ruínas, né? Em DayZ, você tem ruínas para coletar recursos com alguns zumbis que parecem não te dar muita importância. Isso sem mencionar a dificuldade que você tem de se localizar e as armas que você encontra no chão sem munição, né? Mas isso muda completamente em Project Evo, ou no famoso DayZ Mobile. No Project Evo, você deve tomar muito cuidado ao visitar ruínas, porque os zumbis nunca estão sozinhos. E as ruínas são protegidas por poderosos chefes, né? O famoso boss, que são assustadores. E além, também, os guardas, que são muito bem armados. E se você for sozinho, o seu fim será trágico, com certeza. As ruínas são perigosas, mas têm suas vantagens. Quanto mais perigoso for a ruína, maiores são as chances de você encontrar recursos avançados. Temos como exemplo essa ruína um pouco mais fraca, com apenas alguns zumbis famosos por sangue, onde você pode coletar recursos e, além disso, você pode encontrar uma sala de cartão verde, que dentro dela, como vocês podem ver, não há nenhum item avançado, né? Recursos avançados. Porém, você pode, dentro dela, encontrar um cartão amarelo. Esse cartão amarelo você vai usar nessa outra ruína aqui. Mas nessa sala amarela, os recursos são muito melhores e um pouco mais avançados. Você tem grande chance de obter, por exemplo, uma armadura de ferro ou um rifle, que você pode usar para aterrorizar os seus inimigos. Além disso, você ainda pode obter brasas e um cofre que é protegido por senha. Como vocês viram, dentro dessa sala amarela, você tem um cartão vermelho, que você vai usar numa outra sala, né? A famosa sala vermelha, a mais avançada de todas. E, ao mesmo tempo, ela é localizada na ruína mais perigosa de todos. Além disso, ela é muito disputada entre os jogadores em Emberland. Então, você tem que tomar muito cuidado, cuidado dobrado ao visitar essa ruína. Essa sala vermelha é onde você vai obter recursos muito mais avançados, que só pode ser encontrado nesta ruína específica. Esses recursos que eu estou coletando aqui agora, você não vai encontrar em qualquer lugar por aí. É apenas aqui, neste lugar, que é muito disputado entre todos os jogadores por aqui. Isso tudo não para por aqui. Nessa mesma ruína, você ainda encontra um chefe que é muito mais surpreendente, do qual é melhor não se aproximar sozinho. Porque Kane, o poderoso chefe, não é nada amigável. Ele está sempre furioso. Você certamente sentirá sua fuia sem mencionar o sistema de defesa que o protege, ou o seu sistema de ataque com um raio laser super poderoso. DayZ também é conhecido pelo enorme mapa, o que leva muito tempo para você chegar ao local desejado. No Projetivo, depois de percorrer um longo caminho pelo enorme mapa, você ainda pode simplesmente teletransportar usando o balão de hidrogênio que levará você diretamente para casa em alguns segundos. O PVP em DayZ é algo incrível, mas fica ainda muito melhor em Projetivo. Você pode tornar o PVP emocionante, você ainda pode ter a chance de se reviver usando um desfibrilador, que faz com que você se levante depois de ter caído e simplesmente derrubar de vez, destruir o seu inimigo. No Projetivo, você pode se mover pelo enorme mapa de diferentes formas, desde a forma mais lenta até a forma mais rápida. As formas mais lentas são a pé ou os cavalos, você pode simplesmente domar o cavalo, pegando madeira, fabricando uma cela e domando um cavalo. Isso pode ser feito facilmente, como vocês podem ver aqui. Prontinho, espera um pouquinho, domou o cavalo, pronto, o cavalo é seu. Agora você pode se locomover pelo mapa para onde você quiser. Porém, se você estiver com um pouco mais de pressa, de chegar a um local um pouco mais rápido, você pode construir o seu próprio carro para você se locomover ao redor do mapa muito mais rápido, apenas usando gasolina para abastecer. Calma que as novidades ainda não param por aqui. Como eu havia dito antes, você pode se teletransportar. Assim, depois de percorrer um longo caminho pelo enorme mapa, você pode simplesmente se teletransportar para a sua base principal através de um balão de hidrogênio, como vocês podem ver aqui. Apenas alguns segundos e você simplesmente é teletransportado para dentro da sua base, para cima da sua base aqui. Então, você pode percorrer um longo caminho pelo mapa e em questão de segundos você pode reaparecer na sua base com este balão. Isso é algo realmente incrível que com certeza você não vai encontrar em outro jogo de sobrevivência por aí. Então, este foi o nosso duelo de hoje, DayZ vs. Project Evo ou DayZ PC vs. DayZ Mobile. E se você gostou do vídeo e se interessou pelo jogo, inscreva-se aqui no canal que eu trarei outros vídeos como esse e você pode ficar por dentro das novidades e não perder nenhum vídeo.